Teve um jogo no Roblox que marcou, assim, uma certa época aqui do meu canal. Pra quem não sabe, foi o MIMSIA. Muita gente conheceu o meu canal por causa desse MIMSIA. Chegou umas 5 mil pessoas novas, no mínimo. Só que de um tempo pra cá, mano, a popularidade dele caiu absurdamente. Pra quem sabe, mano, o MIMSIA tinha, sei lá, 200. Chegou a ter até 300 mil pessoas jogando. E aí, você olha, agora tem tipo 18 mil pessoas, o que não é pouca coisa. Ainda tem gente jogando, tem uma per-base aí, maneira. Tem gente que tá jogando. Só que se você for comparar com os outros jogos do mesmo gênero. Por exemplo, King Legacy, que atualizou recentemente e teve atualização de Halloween. Tem 80 mil pessoas jogando, o que é incrível. King Legacy tá voando, inclusive eu queria muito fazer um vídeo sobre. Mas o MIMSIA aqui, tipo, eu já fiz vários vídeos falando como esse jogo, ele é muito interessante. Ele tem uma proposta completamente diferente de qualquer outro RPG do Roblox. E também vídeos falando sobre como o MIMSIA se tornou tão popular e por que ele é tão bom. De repente, ele se torna mais um jogo aleatório de RPG aí em questão de popularidade, né? E muito se dá pelo fato de que atualizações, cara. Jogos do Roblox precisam de atualizações. Deixa eu entrar aqui no server do MIMSIA. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Já faz um tempinho mesmo. E assim, desde a última vez que eu joguei, que faz, sei lá, dois meses, eu acho. Ou até um pouquinho mais, mas eu acho que é dois meses mesmo. Ele não tem mudado absolutamente nada. Esse jogo, ele não mudou nada. Tipo, ele continua com as mesmas frutas, os mesmos itens, os mesmos... Tudo, basicamente. Todas as missões também são iguais. Até o nível máximo, cara. Eu peguei o nível máximo, tipo, pouquíssimas vezes jogando. Nem precisou de muito pra pegar nível máximo. E até agora eles não adicionaram um novo level cap, né? Um level max cap novo, né? Tem algumas coisas ainda que faltam pra eu pegar. Como, por exemplo, tem um item especial que eu acho que é só de ADM. Que é o Nah Amduin. Que eu, por sua vez, não tenho. Porque ele é bom só pra ADM. E aqui atrás, mano... Eu tava ali... Eu tava ali exatamente na frente. Nossa senhora, vou ter que pular. Pular todo esse mapa aqui, sinistro. Ali, ó. Exatamente ali. A gente tem esse Halfed Sorcerer. Que é literalmente o Gojo, né? O Gojo pela metade. E a gente consegue pegar aqui os Hakis. As cores de Hakis. Eu ainda não tenho essa última aqui. Que é o Spectrum. É o Hakis Rainbow coloridão. Tem um cara aqui do lado querendo muito ser meu amigo. Mas eu vou ter que rejeitar. Que eu não te conheço, mano. Foi mal. Mas de resto, cara. Eu tenho tudo, velho. Eu tenho tudo aqui nas Game Pass. Todas essas Game Pass aqui eu já peguei. Eu já tenho elas. Os itens. Eu acho que tem alguns itens também que eu não tenho. Provavelmente. Tem um item ou outro, talvez, que eu não tenho ainda. Acessórios também deve ter, tipo, um ou outro que eu não tenho. Como, por exemplo, aquele de ADM que eu falei. Que eu acho que é impossível eu pegar. Mas agora frutas, mano. Oh! As frutas mudaram os iconezinhos, mano. Tá, isso aqui é novo. Isso aqui é novo. Falei que não teve atualização, mas isso aqui é novo. Mas de resto, tipo, eu já tenho todas as frutas. Eu tenho todas as frutas. As frutas, tipo, das mais raras aqui possíveis, as lendárias. Então, cara. Por que que esses caras não atualizam logo, mano? Não atualizam de jeito nenhum? Bom, a minha teoria é que fazer jogos do Roblox não é uma tarefa fácil. Não é simples assim como muitas pessoas pensam. Que, ah, Roblox, não sei o que. Só vou sem line fazer um jogo. É muito de boa. Cara, não desanimando, mas é muito difícil fazer um jogo no Roblox. Eu mesmo já tentei fazer um jogo no Roblox. Pra quem me acompanha aí, há pelo menos dois anos, sabe disso. E o jogo nunca foi pra frente porque ele é muito difícil de você encontrar pessoas pra você fazer esse jogo. Precisa de pessoas que têm comprometimento com a parada. E não só um cara que, tipo, quer ganhar dinheiro fácil, tá ligado? E acho que esse foi o meu maior problema meio que fazendo jogos no Roblox, né? Eu achei que seria um dinheirinho fácil, tá ligado? E também me juntei com uma galera que não tinha muita brisa de criar um jogo mesmo. Ah, qual foi, campeão? Qual foi? Tô falando aqui com a galera, mano. E você tá vindo aqui me importunar, velho? Cara, eu esqueci como é que joga esse jogo aqui. Mas eu acho que eu vou lembrar. Pô, eu tô com uma fruta aqui que não é pra PVP, mano. E tem dois caras! Não! Ah, não, não é dois caras, não. É o cara que usa a fruta da flopa mesmo. O cara tá me... Não, gente, ele tá me matando! O PVP desse jogo, ele é muito legal. Eu gosto bastante de PVP desse jogo. Acho que é maneiro. Mas terminando o assunto aqui de fazer jogo no Roblox, véi, é um comprometimento danado. É um comprometimento absurdo que você precisa ter. E eu só sou um cara que grava vídeo, tá ligado? Por isso que meu jogo nunca saiu. Eu só sou o cara que grava ele, basicamente, e dá ideias. E só ideias e gravar não significa que um jogo vai ser bom de sucesso e vai sair rápido. É esse exato problema que eles estão encontrando. Eles estão atrasando a atualização. A atualização deles está demorando. E mesmo em si, pra quem joga ele há muito tempo, eu não sou uma dessas pessoas, mas eu já ouvi relatos de gente falando que, cara, eu jogo esse jogo já faz dois anos, que não sei o quê. Eu conheci esse jogo em 2021, em 2022, sei lá. Porque ele tá na update 4, na atualização 4. Ou seja, ele teve outras três atualizações, no mínimo, né? E essas três atualizações, cara, demorou muito pra sair a quarta. A quarta demorou muito pra sair. Poxa, e dá pra subir aqui em cima nesse lugarzinho aqui? Nossa, que engraçado, mano. Não sabia disso. Tipo, o jogo, ele teve atualização. A última atualização dele, acho que tinha sido mais de um ano atrás, né? A atualização 3. E aí, em 2024, do nada, eles lançaram o update 4. E aí, a galera, todo mundo, ficou viciado nesse jogo. E aqui, ele é sensacional, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu pretendo ainda, se vocês, tipo, der um feedback legal nesse vídeo aqui. Se, tipo assim, vocês derem bastante like e tal, eu posso trazer uma série rejogando. Só que jogando free, tá ligado? Porque eu usei Robux. Eu comprei as coisas pro Robux aqui. Mas, pô, as coisas são tão baratas. E, tipo, você consegue conseguir tudo isso aqui, meio que, de graça. Que acho que valeria fazer uma série, meio que, do noobzão, sem Robux. Até pegar todas as Game Pass com Robux. É, sem Robux, né, no caso. E com o dinheiro aqui do jogo, né, no caso. Eu acho que vale, mano. Eu acho que é bem, bem válido aí. E se você entrar no Discord deles, mano. Eu sei que muita gente aqui, talvez, não use Discord. Então, eu mesmo vou mostrar. Aqui, eu tô no server do Discord deles, cara. E eles têm, tipo... Eles fizeram o anúncio aqui falando, perguntando... Pô, eu acho que o update, ele vai... Ele não vai sair esse mês, não. Se o update demorar um pouquinho mais, vocês podem esperar? E a maioria da galera clicou em não. A maioria clicou em não. Eu vou clicar em sim aqui, porque, pô, tadinho dos caras, né. E desde então, aqui, tipo, anúncios deles, eles não postaram mais nada. Não soltaram mais nada aqui. Tipo, realmente. Desde agosto, eles não soltaram mais nada, cara. Foi, realmente, há dois meses atrás que eu comecei a jogar e já parei. E o tempo todo, cara, eles colocam aqui umas sugestões, mano. E são sugestões muito interessantes, cara. Tipo, olha isso aqui. O cara fez um update inteiro. Só pra, tipo, deu ideia de um update inteiríssimo pros caras. Então, tipo assim, ideia é o que não falta, mano. Olha o tanto de ideia que eles têm aqui, mano. É muita sugestão que os caras já fazem. Só que é muito difícil de você colocar tudo isso em prática, se você não tem, tipo, gente pra programar, gente pra fazer as artes e etc, etc. Tudo que faz parte do desenvolvimento de um jogo. E Memcia também é muito complexo você ter atualizações dele. Porque, assim, esse é um daqueles jogos que você consegue fazer as coisas muito rápido. Você consegue chegar no nível máximo jogando em uma tarde se você for viciadão. Mas se você jogou que nem eu, que eu joguei de pouquinho em pouquinho, cara, tu consegue chegar no nível máximo em uns 5 dias, 6 dias aí, no máximo, estourando, né. Isso porque eu jogava querendo aproveitar o jogo. Eu evitava, tipo, o tempo todo só farmar, tá ligado? Se você só focar em farmar, você chega de nível máximo muito rápido. Então ele pode ser meio enjoativo, mano. Mas ele é bem legal. Ele é bem legal de passar o tempo. Ele é bem rápido. Eu acho que essa é a grande característica dele, a qualidade. Ele é bem rápido as coisas. O PVP é legal também, é divertidão. Pra pegar os itens também é maneiro, tipo, você ir e derrotar os bosses e tudo mais. Eu acho bem divertido também. E é bem simples, mano. Ele é um jogo extremamente simples e engraçado. Ele é engraçadinho, né, no caso. Deixa eu fazer algum boss aqui, mano, que faz muito tempo que eu não faço, velho. Faz muito tempo que eu não faço esses bosses. Eu ainda nem deixei máximo minhas coisas aqui, tipo, o Instinct, o Haki da Observação. Eu não coloquei meu Haki da Observação no máximo e nem o Flash Step. É porque você tem que ficar usando, mano. E eu não uso tanto assim o Flash Step, por exemplo. E o Haki da Observação tem que tomar muito dano pra poder usar, tipo, poder upar, né, no caso. Mano, deixa eu escolher aqui uma fruta boa pra gente poder fazer umas zoeiras aqui. Eu agi mais da Ice, mano. Eu lembro de ter feito um vídeo só sobre a Ice. E ela é, tipo assim, uma das melhores frutas pra quem quer jogar esse jogo no geral. E aqui no meu inventário eu vou pegar aquele meu... Ah, cadê? Vou colocar o meu Sus aqui na minha cabeça porque eu acho que ele fica legal. Olha esse noob aqui tentando me bater, mano. Mal sabe ele que eu já morri. Morri faz um tempinho já. E eu vou pegar a minha arma aqui do portal e eu vou ir atrás de spawnar algum boss. Eu tenho algum item pra spawnar o boss? Ah, eu tenho a Sus e Orb. Eu posso spawnar o Sus, né? E eu tenho uma Noob Red. Tá, tá suave. Cara, tem um item pra eu pegar, na real. Oh, é verdade. Tem um item pra eu poder pegar. Eu acho que ele vai ficar... Putz, eu não lembro qual que é a ilha que ele fica. Eu acho que é a ilha do Mr. Beast, provavelmente. É o Balor. Preciso pegar o Balor. Ou eu tenho ele, eu tô... Não, eu não tenho mesmo. Eu vou pegar agora, então, esse item. Que eu acho que é um dos últimos itens que falta. Aqui, ó. É com esse NPC aqui. A gente fala com ele. E ele ensina um estilo de luta, na real. Não é um item exatamente. É um estilo de luta. Nossa, eu nem sabia. Tinha, realmente, estilos de luta aqui. Tipo, eu sabia que tinha esse. Mas eu não me lembro de ter mais de um, né? Oxe, o que é esse negócio aqui, mano? Nossa, eu nunca vi esse bloco. Não, tem um bloco do Balor aqui atrás. Vamos interagir com ele aqui. Tem que segurar bastante aqui pra interagir. Nossa Senhora. Ele me dá um jump scarezinho. Que engraçado. Tá, vamos pegar aqui a espada. E vamos pegar todos esses bichinhos aqui. Pra vocês verem, mano. Como o negócio aqui é muito rápido. E fácil de fazer, né? Eita, que eu esqueci como que é o botão do Haki. Eita, é B também. Eles nem me dão dano, na real. Porque eu uso... Tô usando o Logia, né, mano? Aí o Logia não vai dar dano neles. Pode crer. Tem uma chance de dropar, mano. É, não é tão... Não é tão simples assim pra dropar esse... Esse item aqui, eu acho. Será que tem como eu acertar todos eles de uma vez? Ó, 5% de chance de dropar. Apareceu ali. Acho que não. Eu não consigo acertar todos de uma vez. Não sei porquê. Ah, que tá demorando aqui pra pegar, mano. Achei que fosse ser mais rápido. Achei que isso é uma tarefa mais fácil. E eu tenho que pegar 10, mano. Eu tenho 5 só. Aí, peguei mais uma. Agora tenho 6. Cara, depois de uns 10, 15 minutos. Sei lá. Fiquei aqui farmando esses Ballers. E eu consegui, tá? Peguei os 10 aqui Balls que eles pedem. As 10 Balls que eles pedem. Eu vou falar aqui com ele aqui então. Com o Baller. E vamos pegar o novo estilo de luta. Nossa, que da hora, mano. Olha como que eu fico. Que maneiro. Vamos testar, mano. Flame Ball. Ó, tem alguma bola de fogo mesmo. Ela não deu dano? Acho que é porque eu não tenho status em combate, né? É verdade. Eu não tenho status em melee. Então nem me dá pra testar o dano direito. Rolling Ball. Me rola que tem uma bola mesmo. Ball Rage. Ball Ball Rage. Maneiro. Eu jogo várias bolas na cara desses bichos. E tem o Baller Summon. Ah, que eu spawno um Baller pra ficar me ajudando, velho. Que legal. Vai ser muito maneiro mesmo. O Ball Ball Rage você tem que segurar pra eles jogarem. Acho que é isso, né? Pô, eu não sei quem que eu usaria com o Batman. Eu faria uma build com isso aqui. Mas é interessante aí, mano. Pra quem tiver afim. Legal, legal. Nunca tinha usado. Achei maneirinho até. E bom, acho que é isso, né, mano? Acho que eu dei todos os meus pontos aí, né? Sobre o que aconteceu com o Mimcia. E também sobre a minha visão com os jogos do Roblox, né? Sobre criar jogos do Roblox, atualizar, ter um jogo popular. É uma parada muito complexa, mano. É muito difícil e às vezes é meio desgastante, né? Você ter um jogo popular porque precisa fazer muito rápido as paradas. Você precisa atualizar ele muito rápido. Você precisa disponibilizar recursos pra jogadores muito rápido. Ainda mais jogos assim que tem um público mais infantil. E, pô, o público infantil pede por coisas novas o tempo todo. E aí quando eles não tem coisas novas exatamente, eles se cansam basicamente, né? Hoje em dia eu prefiro jogar jogos do Roblox que são mais atemporais, eu acho. Recentemente eu tô jogando um tal de Fish, que é um jogo de pesca aí. Que também tá muito popular no Roblox. Eu trouxe um vídeo sobre Fish, na real. Que é um jogo bem divertido, mano. Eu gosto de ficar jogando ele enquanto eu converso e encalco com meus amigos sobre assuntos reflexivos da minha vida. E também em live stream, né? Nas minhas lives na Twitch, quem acompanha vê bastante eu jogando Fish. E ele é um jogo, assim, que não tem nada de assustador novo, muito chamativo. Pelo contrário, ele é um jogo meio monótono, assim. Mas que é legal você ficar pescando e completar o bestiário que eles disponibilizam pra você. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem esse vídeo aqui de Mimpsia. Lembre-se de comentar aí se vocês querem a série sem Robux nenhum. Tchau.